Quer música? Acesse já www.topfunk.net Passez ou lamenta sua prisão Quando Deus quiser vocês estarão Aqui no mundão É quanto essa hora não chegar Iremos te visitar É claro dentro da cadeia O mercado a mente avirou Vários na vida louca Foi e ficou Foi e ficou Foi e ficou Na vida louca eles foram e ficou Não teve mais vontade Não teve perdão Levaram o mirim, o diabo, o feijão Também me lembrei de um acontecido Levaram do outro e também o maquiou Eu sei que um dia a liberdade vai chegar Pro nosso parceiro que se chama Sassá Aquele acontecido todo mundo viu Levaram do outro e também o maquiou Passez ou lamenta sua prisão Quando Deus quiser vocês estarão Aqui no mundão É quanto essa hora não chegar Iremos te visitar É claro dentro da cadeia O mercado a mente avirou Vários na vida louca Vários na vida louca Foi e ficou Foi e ficou Foi e ficou Foi e ficou Na vida louca eles foram e ficou Não teve mais vontade Não teve perdão Levaram o mirim, o diabo, o feijão Também me lembrei de um acontecido Levaram do outro e também o maquiou Eu sei que um dia a liberdade vai chegar Pro nosso parceiro que se chama Sassá Aquele acontecido todo mundo viu Levaram do outro e também o maquiou Passez ou lamenta sua prisão Quando Deus quiser vocês estarão Aqui no mundão É quanto essa hora não chegar Iremos te visitar É claro dentro da cadeia O mercado a mente avirou Vários na vida louca Foi e ficou Foi e ficou Foi e ficou Foi e ficou Na vida louca eles foram e ficou Tchau